Vem com Donnie e o Ezreal que ele é mó piranha Ele se bota socas socas sem nem se preocupa Elite Batas supersticitas Sacas, 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 sacas K sides to the stirus Most of us First Blood First Blood Double Kill First Blood The Holy Operation First Blood First Blood First Blood First Blood Eu nem te bota soca, 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 soca Sem nem te preocupação